Olá pessoal, bem-vindo de volta e mais uma vez eu trouxe uma receitinha, gente quer te dar água na boca é uma misturinha que é tudo de bom, é frango na panela de pressão, com batata e também com chuchu gente, fica muito bom e vale a pena vocês estarem conferindo mas antes se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para receber todas as notificações, tá bom? então vamos começar nossa receitinha bom pessoal, e para nossa receitinha na panela de pressão, vamos colocar 3 colheres de sopa de óleo a metade de uma cebola média picada e 3 dentes de alho picados vamos deixar dar uma refogada deixei dar uma boa refogada e agora vamos acrescentar o nosso frango e aqui eu tenho o frango picado, tá bom? e vamos estar acrescentando o nosso tempero então vamos colocar meia metade de um pimentão picado um tomate picado sem semente salsinha a gosto meia xírica de chá de molho de tomate duas colheres de chá de colorau uma colher de chá de açafrão tempero baiano a gosto e sal a gosto vamos mexer novamente e vamos tampar após pegar a pressão nós vamos deixar por 5 minutinhos, tá bom? tirei bem o ar da pressão agora vamos abrir, né? deixei por 5 minutinhos após pegar a pressão tá vendo, pessoal? e soltou bastante água como vocês podem ver aí agora a gente vai acrescentar 2 chuchu pequeno, picado 3 batatas média picadas vamos mexer novamente então vamos acender o fogo aqui vamos tampar agora, após pegar a pressão nós vamos deixar por 5 minutinhos novamente, tá? então é só aguardar tirei bem o ar da pressão, né? agora vamos abrir bom, pessoal, já passou 5 minutos desliguei o fogo agora vamos tirar bem a pressão, né? bom, gente, passou 5 minutinhos após a pressão vamos ver como que tá, ó tá bem cozidinha bem molinha essa batata né? o chuchu também, ó tá bem molinho e agora vamos transferir para uma travessa, tá? agora vamos colocar aqui na travessa, pessoal que eu tenho essa travessa aqui, né? então vamos colocar o nosso frango na panela de pressão com batata e chuchu, gente olha o cheiro tá maravilhoso vou colocar o nosso molho por cima agora vamos polvilhar com salsinha e salsinha é gosto agora vamos pegar um pedaço desse frango maravilhoso, gente olha só que delícia vamos pegar um pouquinho da batata do chuchu gente, fala sério se não é de dar água na boca então agora vamos experimentar essa delícia e agora chegou a hora boa, né? experimentar esse delicioso frango com esse arrozinho fresco e esse feijãozinho é tudo de boa, né, pessoal? então vamos experimentar vou pegar um pedaço aqui um pedacinho dessa batata hummm que delícia vou pegar o chuchu agora gente esse meu almoço tá muito mas muito gostoso hummm tá temperadinho tá ótimo de sal tá uma delícia e vale a pena vocês estarem fazendo aí na casa de vocês para seu esposo seus filhos porque é tudo de bom e essa é a nossa receitinha de hoje beijos fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau Tchau, tchau.